Biel bolado Encontro de MCs Drogas, armas, bitch, money Cabelo preto, bunda grande Mark Jordan, tu sabe meu nome Pécora toca nos alto-falante Debaixo do coquerulala Descansa, nunca se esconde Tu vai ter que me engolir Ou ao contrário, tu vai passar fome Drogas, armas, bitch, money Bunda desce, bunda sobe Drogas, armas, bitch, money Bunda desce, bunda sobe Drogas, armas, bitch, money Bunda desce, bunda sobe Drogas, armas, bitch, money Drogas, armas, bitch, money Receita em TVB, não tem replay Foi só uma vez, eu passo pra tropa Bigode de cria, cara de bandido Traje da Marconi, meu vulgo nas costas Ela me chama de senhor do tempo Suíte de luxo, faço chover notas Usando o V-site pra petrificar Os meus inimigos que vêm pelas costas Eu amo essas notas Gramas de ouro Tocana essas nave Com banco de couro Leitura de olhar Poema vulgar Já bolo outra cena Meu vício é empilhar Joga essa cama na flante Que zipe chadão, Fiesa no semblante Na bola do olho já ganho fraçante Mascando vidro, cuspindo sangue Passando quente, bala de traçante Usei de meldeia porque eu sou mutante Todos querem saber o que passa na minha mente Seja bem-vindo ao inferno de Dante Drogas a mais, beat money Bunda desce, bunda sobe Drogas a mais, beat money Bunda desce, bunda sobe Drogas a mais, beat money Bunda desce, bunda sobe Drogas a mais, beat money Drogas a mais, beat money Só desce e pontão Sabe que eu tô na condição Tão, tô nessa visão Antes de ser MC Hoje o moncha vão Vessacino e Vitão Então, até então Eu não lembro de você da pior fase Aqui, desce o link Desce o link E sente o hit novo desse bicho do pior bolado E bota a pau fuder Não é miragem, é tudo de verdade Atrás da letra certa pra fazer minha tapa esportiva E deixa acontecer Me deixa boladão, vira motivação No fundo do meu coração Eu juro que não foi vão Ainda me lembro daquele dia, yeah Só vale o que tinha, haha Ela desmerecia, yeah Pra querer andar no carona do banco de couro De couro, pescoço nervoso, nervoso Clavejado de ouro, de choro Quanto tempo tem que na verdade não tem tempo De sombra e nota Só vale o que tem Não devo nada pra ninguém Vai, vai, joga esse pontão Sabe que eu tô na condição Então, tô nessa visão Antes de ser MC Hoje o moncha vão Vessacino e Vitão Então, até então Eu não lembro de você da pior fase aqui Drogas, amas, beat money Bunda desce, bunda sobe Drogas, amas, beat money Bunda desce, bunda sobe Drogas, amas, beat money Bunda desce, bunda sobe Drogas, amas, beat money Eu vou xe, tô novamente das minas do gueto que elas incomoda Era beat palma de quebrada Hoje tamo fazendo história Emplacou com esse som, chamei atenção, virei atração Bati pro mundão, quebrei coração, se emociona não Recebe eu te trombo no peão Cansei de relação, falei, se é pega não que hoje eu tô solta Marca festa, convoca as garotas Só selecionar dos dracos raros que estão doidos pra se envolver Mas não tem problema, sabe qual é o esquema, as pretas tem o poder Sabe uma loja de conta forte, três desejos concedo a você Fica tranquilo, sem perigo, vem comigo aqui, é só prazer São só selecionar dos dracos raros que estão doidos pra se envolver Mas não tem problema, sabe qual é o esquema, as pretas tem o poder Cansei de relação, falei, se é pega não que hoje eu tô solta Marca festa, convoca as garotas 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 Drogas armaz, bitch money